Fala galera, JC aqui, hoje no vídeo muito especial quero mostrar pra vocês o meu novo kit de pratos da BFC que são os pratos da linha Versálico, né? Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, os Versálicos são um lançamento da marca são pratos muito legais, um pouco diferentes dos outros que vocês costumam ver aqui no canal que é a linha Dry Dark que eu uso desde quando eu entrei na marca mas eu peguei esses pratos com a intenção de usá-los na estrada, né? Usar aqui no estúdio também, claro, uso em vários vídeos já, mas eu peguei eles pra estar utilizando mais na estrada e eu vou falar pra vocês porquê Característica sonora desses pratos Os Versálico, o próprio nome Versálico já meio que induz a característica que é o que? Se é um prato mais versátil Então nós temos aqui um prato com característica mais brilhante, tá? Com a cúpula crua, grandona Ó, Rádio 22 tem uma cúpula grandona também, todos têm Crua, né? A cúpula Isso vai proporcionar mais volume Se você tiver aí um BFC Dry Dark você vai ver que a cúpula é um pouco menor, né? Então isso não é questão de ser um prato bom ou ruim, tá? Isso é tudo característica sonora, tá? Então a cúpula maior vai te dar mais volume Um prato que também tem um acabamento É também tradicional aqui, polido E ó que massa, né? É um prato que apesar de ter suas características de prato brilhante Ó isso aqui, ó Macio, macio, macio Esse Crash aqui de 19 tá na minha mão, por exemplo Ele tem 1,4 kg Então é um prato que tem uma maciez É um prato que tem uma maciez Legal, todos eles, tá? E aí por que que eu escolhi esse kit pra levar pra estrada? Eu escolhi esse kit Porque eu precisava de volume, né? Mais volume em shows, em grandes palcos Muitas vezes eu sentia falta desse volume Compensava, né? Colocando na minha monitoração ali mais overs e tudo Pô, show de bola Mas eu gosto de sentir aquele sonzão acústico Ali ao redor quando eu tô tocando E então esses pratos vieram a calhar E o kit que eu escolhi É um kit muito parecido com o que eu já tenho Que é um Crash de 19, um Crash de 20 E um Ride de 22, tá? Porém, na linha versálico tem chimbais também É 14, 15 Tem Rides 20, 22, 24 E tem Crashs de 14 até 20 polegadas, tá? Tem 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 polegadas Bom, espero que você curta a sonoridade desses pratos Assim como eu curti Vocês vão ouvir aí direitinho Sonoridade, cada um, enfim E se você deseja adquirir os pratos da linha Versálico Ou qualquer outro prato da BFC Ou qualquer produto de bateria Você tem que entrar no bateriaclube.com.br A maior e melhor drumshop da América Latina Usa o cupom da Alegria JCBatera Que você vai ganhar um desconto muito especial Então você encontra todos esses pratos no bateriaclube Que você tenha gostado da montagem Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se você curtiu esse vídeo, meu querido Compartilha com seus amigos Deixa aquele like e comenta aqui Que você ajuda a gente a deixar o canal Sempre com um engajamento legal Tamo junto, até o próximo vídeo